Porra do dia, vai me fazer regras em desenhos de pães e faz um negócio desse Nossa, mano Vou ter que arrumar a porra da televisão Salve, salve, rapaziada do canal Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, mano Daquele jeitão que cês tá ligado E cês já tá ligado quando eu começo falando baixo assim Que vem pedrada por aí, hein Mano, hoje vai ser o vídeo das histórias das histórias, mano Vou falar com a Thay, mano Que eu quebrei a TV dela, mano Vou pôr aqueles vídeos de TV quebrada Mano, acho que vai dar muito bom essa trolagem, mano Papo reto Que não vai ser com mulher e nem com nada Ela tá desconfiada agora de mulher, essas coisas, tá ligado? Aí ela vai tá vendo a TV quebrada Aí eu vou falar que eu tô jogando Xbox aqui E com raiva o tempo travou Eu peguei, taquei a manete lá na parada lá E deu no que deu, mano Já vou pôr aqui o vídeo da TV quebrada pra vocês verem Como é que vai ficar Vai ficar muito insano Deixa eu ligar Deixa eu ligar essa tropana aqui Olha o tamanho da TV, mano Quebrar a TV vai ficar ossada, não vai não? Mas é desse jeito Já deixa o like aí, pessoal Já comenta também o que vocês estão achando do vídeo Vídeos de TV quebrada no YouTube Vou procurar TV quebrada no YouTube Ah, esse aqui, mano Esse aqui é bravo, esse aqui é bravo Esse aqui mesmo Papo reto, vi Vai ser Mas para esse papo, mano Olha aqui Ela nem vai desconfiar, meu parceiro Vai ser mais bravo do YouTube esse aqui Então, pessoal, já vou posicionar a câmera ali, mano Pra ela não ver Olha aqui Que jeitão Então, rapaziada Já comecei o vídeo aqui, mano Vou pegar a manete aqui pra pergunta Escondei isso aqui Escondei Tá manete, peraí Agora é chai, ó, né? Cheio, cheio, cheio Vídeos de TV quebrada no YouTube Mano, chato fazer isso, tá? Vai dar muito ruim, mano Mas, mano, que barulho é esse? Nada não, tá nada Que barulho é esse, Matciano? Nada não Amor Ô, Matciano Cara, eu não choquei por querer não, mano Ô, véia, a gente comprou esse tesão não tem nem muito tempo Mano, mas o que eu tenho que querer, mano? Tomando o rabo, só Eu estragou aqui, eu tava jogando na hip-bola Não estragou, cara Mano, não é Ah, não, Matciano, você vai comprar outro? Eu creio, eu vou consertar ela Não, eu não vou consertar nada, só A gente comprou o tesão, não deve ter nem três meses Estragou só que eu vi Estragou o caralho Não, você vai comprar outra nova Não, não tem nada que eu tô falando Ah, nem Olha aqui Eu fiz assim, ó, aqui Eu tenho que trago, eu fiz assim com a manete de raiva Olha, mano Nossa, velho Porra Eu não quero saber, ó Ô, Matciano Você deve poder consertar, nós leva lá no... O que lugar que arruma a TV lá, nós leva e arruma ela Matciano, a tela da TV trincou, caralho Trincou? Trincou não, mano Que foi só um ganhadinho Ô, Matciano Nossa, mano Fudeu a TV, porra Ô, velho, você vai comprar outro? Ô, Tainá Nossa, você vai arrumar o dinheiro do seu rabo, mas vai comprar outro? A TV é novinha, olha aqui Nada arrumou Não tem rabo, toma não, rabo Não tem paz nessa casa, não Ô, cara Eu juro aqui devagar, tá achando que tem nem quebrar, não, mano Ô, Matciano, porra que você tacou o negócio? Ah, mano É doente, é? É doente? O computador, o Xbox tava travando, que raiva Aí você vai e taca o tempo Eu tô tirando o tempo, não O cara não morre, mano Não tem que ficar travado Não, toma não Ah, velho Essa é meia Tomar no rabo, velho Comprei a porra da televisão sozinha Tem nem três meses que você faz um negócio desse Ah, mas nós levamos pra consertar Isso daí você gosta Ô, Matciano, como é que vai levar? Olha a minha televisão, ficou toda bugada, sonho Mas nós levamos A tela da televisão, não, não quero saber, não Mas é do que? Não, você vai comprar uma nova hoje ainda Com o dinheiro, com o que dinheiro você vai comprar, vai comprar Mas só nós pegarem e eu vou trocar a tela dela Não tem como O preço que você vai arrumar essa porra Aí você compra uma nova, sonho Não, mano Mas dá pra arrumar assim, parceiro Aí o que você é, ah, né? Aí o que você fez? Ah, não, eu julguei eu tenho devagarzinho, mano O negócio tava bugado Eu peguei o negócio assim, ó E julguei assim, ó Você escutou o barco? Pra que você tá comendo, senhora? Pô, tem travou tudo, mano Não tem um boneco que não tava saindo do lugar, não Papo reto, fodeu a parada, cara Toma um rabo, velho, toma um rabo Você vai ter que comprar a outra, amor Eu vou comprar Eu vou comprar a outra Você vai ter que comprar a outra, cara Toma irmão, sua cara, o que que é bom foi você Eu, mano, não vou ficar sem televisão Quem vai comprar a outra vai ser você Eu vou comprar com que dinheiro, não tem dinheiro pra não fazer Não sei, parcela, não importa, você vai comprar Mano, não vai ficar sem televisão agora Não Como nem foi minha a culpa Você vai comprar uma ainda hoje, senhor Você vai comprar a minha não, mamãe Não, não, toma no rabo Fica aí, saco Eu não fiz nada Desculpa, não foi minha? Não, não foi não Toma no rabo, velho Toma no rabo Meu Deus do céu Caralho, velho Mais prejuízo Ah, você tava bugado, cara Mamãe, você sabe que eu tô juntando a porra do dia Pra me fazer regras, andeiros de fãs E faz um negócio desse Nossa, mamãe Nós pagamos pra, nós pagamos pra, sei lá, do senhor Nós não, você, né Nós? Você Nós dois Nós dois, oh caraca, quem quebrou foi quem Mas eu não tenho sem querer, mano Nossa, velho Tô quase mandando cê embalo nessa casa De raiva Mas sem querer, amor Tá por reto De raiva Ah, mas se nós troca isso, acabou Trocou, acabou a tela Deu vai ser o que? Uns duzentos reais pra trocar a tela Trocou, acabou Que duzentos reais, amor Se a televisão aí É a nova Que mexe com o TV ali Vai ser duzentos reais Essa aqui agora já é a fodida já Papo reto, mano Novinha, não gosta de casa na roça Agora, que vício Mas aí tá ficando pior Tá vendo aqui Tá ficando mais preto já, ó Cê viu? Olha como é que já tá todo fodido Não dá pra querer editar, não é só Nossa, mano Olha só, uma coisa Olha só, uma coisa Nós percam os controles financiados, amor Olha só, amor Vamos pagar em doze vezes Nós vamos salvar, então Uma transsone daqui, velho Nossa, nossa Nossa, mano Se eu te falar, eu te trouxe Como que cê trouxe a porra Deu três anos tá quebrado, não é só? É vídeo, caralho É vídeo Calma aí, velho Calma aí, velho Você não fez um negócio desse, não é? Deixa eu voltar aqui Desgalei Desgalei, velho Calma no ralho, Luciano Mas se tivesse, cê ia pagar a outra Você ia? Você ficou com raiva, amor? Oi, Luciano, cê não imagina Comprou, trazou coisa, agora nem cadê a câmera Aqui Olha aqui Você foi atrás do sofá? Aqui Essa foi a melhor trollagem, mano Papo reto Mano do céu Tardado O que que cê pensou na hora, Renata? Uai, sem eu Pensei nada Ele ia comprar a outra Malfolgado Nossa, você vê a nossa TV nova quebrada Ela te assustou, hein? Nossa Ela assustou, rapaziada Não, imagina Não, ele ia pagar a outra Eu tô falando sério Cê inventa de fazer isso de verdade Sacar o contorno Cê vem e quebrar Fazer e comprar uma nova no mesmo dia É mesmo? É mesmo Vai Deixa eu finalizar o vídeo Que o pessoal já dá pra tá rachando, mano Papo reto Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já deixa aquele like Já se inscreve E eu daquele jeito, pessoal A cara dela de trouxa Mas eu gostei E aí